Aleluia, Deus, já vai! Aleluia! Jesus é santo, Deus é santo, rei amestrui, exalto ao meu nome. Deus é santo, Deus é santo, rei amestrui, exalto ao meu nome. Senhor, Jesus é santo, rei amestrui, exalto ao meu nome. E se acha que O maravilhoso Senhor O teu amor nunca falhou Não tenho palavras para me expressar Vou descrever a tua glória Como prova do meu amor Isso eu te dou Levanto as mãos e digo Deus é santo Deus é santo Regrandeço e exalto ao teu nome Deus é santo Deus é santo Regrandeço e exalto ao teu nome Não tenho palavras para me expressar O quanto eu dependo de ti Peçam tão lindas que deixam em mim Deus carinho, graça e amor eterno Por isso eu te amo Pois é digno de toda, de toda glória Tu és, digno de todo louvor Não sei por que me amaste E misericórdia e misericórdia por mim Deus é santo Deus é santo Justo e santo Deus é santo Deus é santo Deus é o teu nome Maravilhoso, morre e ouro Justi santo, vitor e ouro Vencedor e tudo é de um forte Curador e libertador Curador e liberta Torre e forte Amigo em todo o teu nome Que o teu nome é o teu nome Ele é grande e bem Alfa e ouro É santo Deus é santo Deus é santo Deus é santo Deus é o teu nome Maravilhoso, morre e ouro Justi santo, vitor e ouro Vencedor e tudo é triunfante Curador e libertador Estudo e defesa Torre e forte Amigo em todo o teu nome Onde você, jovem e presente Ele é grande e bem Alfa e ouro É santo Deus é santo Deus é santo Deus é o teu nome Salve Deus é santo 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 Amém!